Pessoal, mais uma vez, muito bom dia. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Pois é, na manhã, por volta aqui das 10h40 da manhã de hoje, desta terça-feira, dia 13 de fevereiro de março de 2018, mostrando a rua Goiás, aqui em Ribeirão Preto, a reforma que fizeram. Ainda bem. Abraços.